Olá, 2ª grade! Tudo bom, segundo ano? Tudo bem com vocês? How are you? Tudo bom? I'm fine, I'm fine. E tu? How are you? Fine? So, let's go there. Vamos lá, vamos trabalhar, tá? Hoje a gente tem aula de inglês, então vamos lá. Pega o teu livrinho. Pegou? Tá? Nós temos que trabalhar hoje na página 31. A gente trabalhou na aula passada na página 30. So, olha só. A teacher precisa até corrigir lá com vocês, ó. A palavra que tava aqui, ó. Gerard sale. Gerard sale. Tava aqui no meinho, tá? A palavrinha. Tá? O que mais? Olha só. Esse aqui. Esse aqui é na kitchen. A televisão é na living room. O chuveiro é no bathroom. E o guarda-roupa é no bedroom. Ok? Era isso as atividades da aula passada. E eu quero mandar beijo. Quero mandar beijo. Vamos mandar. Kisses, kisses pra quem? Para o Gustavo. Para a Lívia. Pro Matheus Fernandes. Pro Matheus Rodrigues. Para o Murilo. Pro Pedro De Vites. Amei a atividade. E pro Pedro Medeiros. Ok? So, kisses pra vocês todos. Tá? Recebi os materiais de vocês. E adorei. Adorei o capricho. Adorei tudo. Tá bom? Muito bom. So, pra nossa aula de hoje. Então, vamos lá na página 31. Tá? Nós temos estes materiais. E a atividade que tem ali é listen, escute, and repeat. Repeat. Repita. Listen, repeat. Listen, repeat. Tá? Então, vamos lá. Tem que escutar e tem que repetir. Tá? Repete, hein? Repete. Junto com a teacher. Aliás, depois que a teacher falar, daí tu fala. Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Esse aqui é muito parecido com o português, tá? Sofa. 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 Television. 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 Telephone. 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 Table. 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 Chair. 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 Stove. 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 Stove é o fogão, tá? Fridge. 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 É a geladeira. Bed. 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 É a cama. Wardrobe. 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 Guarda-roupa. Wardrobe. Sink. 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 Sink é a pia. Toda a pia, tá? Sink pode ser da cozinha ou pode ser do banheiro. Essa aqui é uma sink que a gente vê no banheiro, no bathroom, tá? Aqui. Toilet. 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 É o vaso sanitário, ok? Toilet. Shower. 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 Este aqui é um chuveiro. Só o chuveiro é shower, tá? Agora rapidamente passando por todos. Sofa. Sofa. Telephone. Table. Chair. Stove. Fridge. Bed. Wardrobe. Sink. Toilet. Shower. Nice. Escutou, repetiu? Muito bem. That's it. Primeiro era isso. Escutar e repetir, ok? Aqui, neste exercício, ok? Neste primeiro exercício aqui, o que temos que fazer? Observe the pictures and circle. Observe. 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 And circle. Circule. pega o lápis, ó, o lápis do teacher, pega o lápis e vai circular o que tu estás vendo. Então, primeiro o desenho. Tu tem um wardrobe ou tu tem um sofa? O que é isso aqui? É o wardrobe ou é o sofa? O que é isso na letra A? Wardrobe. Sofa. E na letra B, o que tu tem? Tu tem uma fridge ou tu tem uma sink? Não lembro o que é sink. Hum, vamos voltar, então, na outra página e lá. Cadê a sink? Cadê a sink? Olha aqui. Então, aquele desenho lá, a fridge or a sink. Circulo correto. Tá? Letra B. Letra B. O que é isso aqui? É uma bed ou é shower? Bed ou é shower? Tá? E o próximo? É uma television? Ou é chair? Tá? O de baixo? É o toilet? Ou é stove? Toilet. Vou mostrar pra vocês. Olha só o toilet. Ou será que é stove? Toilet. Opa, é aqui. Toilet. Stove. Toilet. Stove. Toilet tá aqui. Aqui é sink. Toilet. 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 E o último? O último, né? Table. 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 O que que é isto? O que que é isto, gente? É table ou é telephone? Que é isso? Ok? That's it. Próximo exercício. Complete. Complete. De novo, vou lá pro meu lápis. Complete. And color. E desenho. Tem desenho bonitinho ali. É pra gente pintar. So, olha só o que eu falei. Recebi vários trabalhos caprichados. Várias atividades caprichadas. Quero também capricho nesse pintar aí. Quero também color it. Bem bonito. Bem colorido. Bem legal. Tá? Escolhe as cores que tu gosta. Ok? Escolhe as cores que tu gosta. Então, mas primeira pra completar. Então, tem lá o pontilhado. Daí a gente vai lá. Pontilhado desse aqui. Que que é isso aqui? Hum, faltou uma letra ali. Tem que botar a letra que faltou. Tem que botar a letra que faltou. Ok? Daí, olha aqui, ó. Aqui. Este aqui é a pia. Pia. Não, é só a torneira, tá? É a pia toda. Pontilhado. Faltou uma letrinha. Tem que escrever a letrinha ali. Tá? Também faltou a letrinha pro fogão. E precisa tá pintado. Tem que tá pintado bem lindo. Ok? Adoro coisas pintadas. Bem bonitas. Certo? So, por hoje é só, meus amiguinhos. Tá? Fico muito feliz quando recebo o material de vocês. Tá? Não esquece de repetir. Vamos fazer a última vez. Pra ficar bem memorizado. Memorizado. Hum? Como é que é esse? Tua vez. Sofa. Tu. Television. Telephone. Tu acertou? Acertou os três primeiros? Então tá. Vão os outros três. É, são muito espertos mesmo. E esse aqui? T. T. Table. Table. E esse? Care. Fogão. Em inglesa, claro. Fogão. Stove. Stove. E a geladeira? A geladeira é difícil. Fridge. Fridge. Tu conseguiu acertar fridge? Essa é difícil. Essa é fácil. Bad. Bad. Este aqui também é difícilzinho. Wardrobe. 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 Pia. Sink. 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 Eu acho que esse aqui é fácil de lembrar. Toilet. 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 E a última, para o chuveiro. Shower. 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 Por falar em chuveiro, vocês estão escutando barulhinho? Listen. Aqui na casa da teacher tem. Tá escutando? Não é o shower. It's raining. Tá chovendo. It's raining. Tá chovendo. E na tua casa tá chovendo também? It's raining. Não é shower. É raining. É chuva. Yeah. So, that's it for today, people. Muito bom estar aqui com vocês novamente, tá? Espero as atividades feitas de vocês, tá? Manda e-mail. Não esquece de botar o nomezinho quando mandar, tá? Teacher sente falta quando não tem o nomezinho, certo? Vejo vocês na próxima semana. Bye, bye!